Agora o último, é... É... Aqui, o parágrafo, olha... Tá fazendo o... Aqui... É... Não existe... Aí... É... O mesmo alto... Ah, o mesmo alto... Ó... Puxa... Ó... Ó... Vou, 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 vou... A gente tem o mesmo alto da mãe... A gente tem o mesmo alto da mãe... A gente tem o mesmo alto da mãe... Deixa eu... Vai, vamos... Deixa eu ver. LLT Curtou, gente tá pronto. Duop! C� sociedade É... É... É, o mesmo... É... É, eu só...